Qual é o piloto que a AGU está tocando com a inteligência artificial generativa? Bem, nós estamos com um projeto piloto, começando a utilizar a generativa para classificar as quase 100 mil intimações e citações que nós recebemos todos os dias na AGU. Estamos etiquetando esses documentos, tentando classificar esses documentos de forma, através do nosso sistema super sap, a gente poder automatizar o processamento nesse momento desses documentos. Então, o que nós estamos fazendo é, tentando diminuir o tempo gasto pela Advocacia Geral da União, pelos seus membros, seus servidores, na análise e avaliação desses documentos, para que a gente possa se dedicar cada vez mais aos processos mais relevantes, às demandas mais estratégicas e poder responder ainda mais rápido às demandas que são interpostas contra a União e as suas autarquias e fundações. Quais são os gargalos que vocês já perceberam nesse piloto? Olha, para ser muito sincero, o maior gargalo nesse momento é, além do fato, claro, que nós precisamos ainda ensinar a inteligência artificial, o jargão jurídico propriamente dito, ela já é muito boa, mas evidentemente que o nível de especialização que nós temos na Advocacia Geral da União exige ainda alguns treinos. Esse é um dos focos do nosso projeto piloto. E o outro limitador é o fato de que esse serviço, essa tecnologia, hoje tem a maior demanda do mundo. Então nós não temos ainda, as empresas que fornecem essa tecnologia ainda não conseguem atender instituições do tamanho da Advocacia Geral da União com todo o poder computacional que a gente precisaria. A AGU tem um acervo de quase 20 milhões de processos. A gente recebe, como eu disse anteriormente, quase 100 mil comunicações processuais todos os dias. Então isso exige por si só um poder computacional que hoje no Brasil nenhuma instituição consegue ainda nos fornecer. Mas nós estamos atuando, trabalhando para otimizar esse processo, utilizar a IA da forma mais eficiente possível para que a gente possa avançar nesse projeto. Eu perguntei dos gargalos, tenho que te perguntar dos ganhos. Vocês já conseguiram perceber algum ganho do uso desse piloto? O principal ganho do uso do piloto é a gente poder já antecipar boa parte do trabalho que antes era realizado durante alguns dias em apenas alguns minutos com a inteligência artificial. Isso realmente já está nos dando alguns ganhos de produtividade muito claros, muito evidentes. E a gente espera nas próximas fases do projeto piloto começar a utilizar a inteligência artificial generativa para nos apoiar na própria produção da peça. Claro que sempre de forma respeitando a privacidade, a gente não manda nenhum dado sensível para a nuvem. Tudo que a gente manda para a nuvem passa anteriormente por um processo de anonimização. Então dados pessoais como nome, CPF, endereço, profissão. Nenhum desses dados vai para a nuvem. Esse foi o nosso grande investimento em preparação para que esse projeto piloto pudesse ser realizado. E esperamos então que nos próximos meses a gente já consiga avançar na produção, na própria produção de documentos com o auxílio da inteligência artificial generativa dentro do nosso sistema institucional que é o Super Sapiens. Cada órgão vai ter a sua IA generativa ou você acredita que é possível ter uma IA generativa do Poder Executivo? Considerando que a IA generativa ela realmente brilha quando ela possui contexto, quando ela possui informações, é o que nós fazemos hoje na AGU. A nossa IA generativa não é simplesmente a IA que alimenta, por exemplo, o chat de EPT. Ela é uma IA que trabalha sobre a nossa base de conhecimento. Então, a Advocacia Geral da União, ela fez nos últimos anos um trabalho de gestão de conhecimento que permite que a IA, ela busque informações e busque conhecimento dentro da nossa própria base. Então, imagino que todos os órgãos passarão por esse processo também. Então, nós teremos, de certo modo, diversas IAs, ainda que os modelos de linguagem, base, digamos, sejam os mesmos, mas a IA realmente ela brilha, ela tem condições de oferecer mais valor quando ela atua sobre as informações, sobre o conhecimento de cada órgão. Então, eu imagino que cada órgão vai, com base nos grandes modelos de linguagem, desenvolver as suas próprias inteligências artificiais. Obrigado. Obrigado.